Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo, tá tudo bem, graças a Deus! Gente, depois de muitas pessoas me pedirem, muitas significa poucas, mas algumas pessoas aí me pediu, voltei com os vídeos aqui do YouTube e é claro que teve o congresso nesse mês de janeiro e eu gravei pra vocês, fiz um vlog. O que eu não consegui gravar é eu pedir pro pessoal estar gravando, pedir uma ajudinha extra, né? Pra estar gravando, pra estar trazendo um conteúdo muito bacana pra vocês. Eu sei que eu dei uma sumida, dei uma sumidinha de um ano, sim! Mas eu vou dar uma explicação pra vocês do porquê que eu sumi. Acabou que não foi por falta de conteúdo e sim por desânimo mesmo. Acabou que eu recebi muitas mensagens, muitas pessoas me incentivando pra continuar a gravar, mas eu também recebi alguns comentários de algumas pessoas falando que não ia dar certo e tal, que eu ia ter muito problema e pororô, parará. E acabou que eu deixei esses comentários me levar e acabou que eu desanimei. Não foi por falta de conteúdo, obviamente, porque ao longo do ano de 2023 teve vários eventos muito bacanas que eu poderia estar trazendo um vlog pra vocês, mas acabou que eu não gravei por esse motivo. Acabou que eu dei uma desanimada de algumas pessoas tendo esses comentários. E aí acabou que me desanimou bastante de eu conseguir gravar e não gravei nada. Mas aí no finalzinho do ano passado eu falei assim, não, eu vou gravar, né, vou voltar a gravar, até porque eu comecei muito bem, né, tanto que eu comecei nas outras redes também, tanto no TikTok quanto no Instagram. Então esse ano eu vou tentar ser mais ativa possível. E pra me redimir com vocês, trouxe... Não fiz o coração. Aí, pronto, ficou legal. Trouxe pra vocês o vlog do congresso. Ano passado, o último vídeo, foi arrumando a minha mala e eu não tive mais... Não fiz, né, mais o vídeo do vlog, do congresso, nem nada. E algumas pessoas me perguntaram. Aí eu fiquei assim, meu Deus, cara, como é que eu falo que eu esqueci? Gente, eu literalmente esqueci de gravar pra vocês sobre o congresso. E eu lembrei domingo de manhã e a gente ia embora domingo à tarde. Eu falei, ah, não faz mais sentido, né, eu gravar um negócio que já ia acabar. Então não faz sentido. E acabou que eu não gravei nada, acabou que ficou sem conteúdo. E o último vídeo foi arrumando a minha mala. E em janeiro agora teve o congresso. Essa introdução, gente, tá sendo gravada depois que o congresso já passou, porque eu simplesmente esqueci de gravar a introdução desse vídeo. E aí vocês vão ficar com os takes no dia do congresso, que é sexta-feira. Mas acabou que eu não gravei arrumando a minha mala, por quê? Eu cheguei de viagem e a minha mala já tava praticamente pronta. Então eu deixei algumas coisas pré-prontas pro congresso. Então eu decidi gravar, né, esses três dias aí, sexta, sábado e domingo pra vocês. Então tem vídeos muito legais. O congresso foi incrível, foi maravilhoso, foi extraordinário. E assim como eu gostei, eu espero muito que vocês gostem dos takes aí, que eu gravei um pouquinho. Mas, no mais, é isso, né? Essa introdução, pra não ficar tão grande, porque eu falo demais pra caramba. Ao longo do vídeo vocês vão me ver eu falando muito, não conseguindo olhar o magnómeno, porque eu tava... Gente, eu estava com muita vergonha de gravar. Mas eu consegui gravar, então vocês me valorizam. Brincadeira. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou tentar ao máximo estar trazendo vários vídeos pra vocês dos eventos. Tanto que tem um projeto que eu quero muito apresentar pra vocês, que é um projeto incrível, um projeto maravilhoso. E todos os eventos que tiver eu vou tentar gravar um pouquinho, né, tanto vlog quanto no meu dia, estudos, eventos, entre outros. Eu vou tentar trazer tudo aqui pra vocês como vlog. E eu espero muito que vocês gostem, né? Então, a partir deste vídeo, vou tentar ser muito ativa. E eu espero muito que vocês também me ajudem nisso. E fiquem aí com os takes do Dia do Congresso. Gente, atualização pra vocês. Acabamos de chegar aqui na igreja. Acabamos, vulgo, eu e os meus pais. Meu pai não vai ir, só vai eu e minha mãe. Mas meu pai trouxe a minha mala. E a gente tá aqui esperando o pessoal chegar, junto com o ônibus também. Se eu conseguir gravar um pouco do ônibus, eu gravo pra vocês. Mas se não, quando eu chegar lá no Congresso, eu gravo um pouquinho. E é isso. André. André. Conte seu pequeno relato nessa noite. Como foi? Como foi? Primeira noite. Boa noite de luta, glória de Deus, luta, glória de Deus. E agora eu não vou poder falar muito não, porque eu vou alimentar o meu físico. O espiritual já alimentou. Gente, eu não gravei nada. Pequenos relatos porque eu esqueci. Chegamos no sítio bem. Estamos aqui jantando. Olha só, que bonitinho mesmo, meninas. Estamos jantando meia-noite. Desce, se eu não me engano. Mentira, vai dar meia-noite e meia. Vou jantar e já ir dormir. Porque amanhã acordar às sete horas da manhã. Então amanhã, se eu conseguir, eu gravo pra vocês. Mas é isso. Amanhã nos enganarmos. Gente, já jantei. Estava lá embaixo. Todo mundo já arrumando pra ir dormir. E eu também me vou. Já vai dar uma hora da manhã. E é nesse naip, né? O congresso sempre é dormindo. Uma, duas horas da manhã. Pra acordar às sete. Faz parte. Então amanhã eu gravo mais pra vocês. E é isso. Beijo. Bom dia. Bom dia, gente. Dando um bom dia mais... Acordada, né? Tomei banho. Arrumei pra gente poder ministrar. Depois eu mostro pra vocês. A gente abata. O café vai ser servido às oito horas. Agora é sete e pouquinho. Mais ou menos. E a gente tá aqui no refeitório. Esperando o café ser servido. Graças a Deus a gente acordou o quê? Seis, seis e meia. Aquelas mulheradas. Tudo foi tomar banho. E estamos aqui aguardando o café. Né, senhora da velha? É inchado. Vocês estão ouvindo as naturas, não? Não. E é isso, gente. Qualquer coisa eu mostro mais pra vocês. Gente, atualizações pra vocês. Faltam quinze minutos pro culto da manhã. Tô o quê? Explorando o sítio. Que eu sou dessas. Já tomei café. Tô até cheia. Não sei nem como é que eu vou dançar. Mas é sobre isso. Mas eu estou aqui explorando o sítio. Só quero ver só como que ele é. Até que ele é bonito, gente. Não é feio. Ele é bem bonito. Mas vocês estão escutando a música, né? No fundo. O salão é ali em cima. E eu só vim explorar aqui mesmo. E... O que eu ia falar pra vocês? Ah, tá. Vou tentar gravar pra vocês um pouquinho do culto da manhã agora. A gente dançando um pouquinho. Então eu vou pedir pra alguém gravar, obviamente. Porque não tem como eu gravar, né? Mas aí eu vou gravar pra vocês o dia de hoje. Tá bem nublado aqui. Tá um pouquinho frio. À noite choveu bastante. Fez um pouquinho de frio. Mas tá bom. Acontece. O povo tá até animado pra entrar na piscina, gente. Mas eu tô sem animação nenhuma. Não irei entrar na piscina neste dia e nem amanhã. Porque tá muito nublado. E é isso. O que eu consegui gravar pra vocês? Tô gravando. E vai ser mostrado aqui. Gente, minha lápis agora do culto da manhã foi uma benção. Foi incrível. Muito maravilhoso. Agora o pessoal tá saindo pra ir almoçar. Não consegui gravar eu. Mas o que eu pedi pra gravar no telefone ali. Eu vou deixar as imagens rolando pra vocês, obviamente. Mas eu não consegui gravar muito porque eu tava dançando. Eu tava ministrando o pessoal. Então, sem condições. Agora a gente vai esperar pra gente almoçar. O lazer tá liberado. Uma hora da tarde. Então a gente vai almoçar. Vai tomar banho, né? Quem quiser. Eu, por exemplo. Porque eu não tô aguentando. Porque eu ministrei. Não tô aguentando. Então eu preciso tomar banho. Vou almoçar, vou tomar banho. Vou ficar no lazer tranquilo. Vou mostrar pra vocês aqui o sítio. A parte da piscina daqui a pouquinho. O pessoal ali tá trabalhando. Possivelmente é da festa. Bom que eu já mostro, gente. Essa aqui é a área da piscina onde tem o lazer. Ali tem o playground. E ali naquela sala ali é a sala de jogos. Aqui é o refeitório. E aqui é o salão. O pessoal fazendo a fila. Aqui o tempinho até que tá bom. Não tá tão ruim. Choveu mais cedo. Mas agora tá tranquilo. Acho que o pessoal tá arrumando ali. Da festa, gente. Mais tarde tem festa, meus amigos. Mais tarde tem festa. Porque eu achei esse sítio muito maravilhoso. Muito incrível, gente. Eu só não mostrei o alojamento, né? Mas eu vou fazer um tourzinho pelo sítio aqui daqui a pouquinho. E aí eu mostro pra vocês tudo direitinho. Então, atualizações do momento. Estamos em bolsada. Daqui a pouco eu vou tomar banho. Vou colocar uma roupa mais confortável que eu estou. De roupa de dança e de chinelo. Porque meu pé inchou. E faz parte da vida, né? Então, neste momento, é só as atualizações. Se tiver mais, falo com vocês. Gente, essa aqui é a área do banheiro. Bem linda, bem maravilhosa. Né? Cara, toda detonada. Acho que ainda não sou. E cansada. E chorou também no futuro. Então, esse aqui é o banheiro. De geral, esse aqui é o alojamento que a gente tá. Obviamente, não vou mostrar muita coisa, né? Porque é mulherada. Essa aqui é a minha caminha. Linda, maravilhosa. Bem arrumada, né? Graças a Deus, tá ali as minhas coisas. E a visão, assim, do sítio, gente, é mais ou menos essa. Tem outra visão, do outro lado. Mas, contudo, é... Essa é a visão do alojamento. Bem... Até que é grande, né? Tem muita coisa. Porque tem muita mulher junto. Mas... É... Dei uma geral pra vocês. Mostrar um pouquinho, né? Agora eu vou descer pra almoçar. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Ali é a sala de jogos. É que a área que eu mostrei pra vocês. Obviamente, tá ali. Pessoa trabalhando. Pra festa. Agora eu vou descer pra almoçar. Porque eu sou crente, né? Só tem que deixar algumas coisas aqui no alojamento. E vou descer pra almoçar. Relatos, estamos no lazer. Dá oi, se a senhora aparecer no meu canal. Jogando o jogo da discórdia. 11 horas. Dá oi, André. Eu não tô no clima pra dar oi, não. Mas vamos madrugar, gente. Estamos jogando o jogo da discórdia. Realmente, que eu fico muito hoje. No momento, a senhora Carol está muito brava. Porque nós está ganhando. Eu preciso da cura da alma. Mande o seu relato, Carol. Eu preciso da cura da alma. Depois, você queira. Tá bem, derrubando. A gente tem que tirar. A gente tem que tirar. Arruma um vestido. Você tem dois vestidos? Não. Não tem nada. 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 Perceba o cartão, não? Um, dois, três. Amores da minha vida. Olha a hora que eu venho aparecer aqui pra vocês. São 10h20 da noite. Mas atualizando, a gente saiu do momento de lazer, foi tomar banho, trocar de roupa. Teve o jantar. O jantar foi antes do culto. Teve o culto. O culto acabou agorinha. E agora, a gente vai se arrumar pra ir pra festa. Fantasia. Só que, eu não vou ir fantasiada. É sobre. Trouxe a minha fantasia? Trouxe. Eu vou ir fantasiada? Não. Tô aqui com as blusas do congresso pra serem trex. Minha cara tá desse jeito. Pós coreografia. Então, eu já vou lá em cima entregar a blusa pras meninas. E trago pra vocês... Eu tô olhando sempre a capa. Trago pra vocês atualizações da festa. Vou tentar gravar ao máximo pra vocês. Prometo. Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho da festa. Daqui a pouquinho eu vou lá pra festa. É uma super fantasia. Deixa eu mostrar essa coisa mais linda. Anjinha. Olha, gente. Aqui é a rainha Sten, meus amigos. Que que é isso? Filfil para minha mamis. Olha essa fantasia do tanque de Bethesda. Tudo agamou. Qual que é a sua fantasia? Qual que é a sua fantasia? O Vinicius arrumou... Arrumou... Qual que é a sua fantasia, Sô? A sua fantasia, qual que é? É isso. Qual que é a sua fantasia? Deixa eu explicar. Vou apresentar pra vocês aqui. O cara mais versátil dessa festa. Ele é sacerdote. Ele é o tanque de Bethesda. Ele é o tabernáculo. Ele é a tenda de Abraão. Olha aqui. Um boi caramba a terra. Aí, ó. Tu tá com a mão? É bom. Eu ia escanhar, ué. Como que é o fato pra desbloquear? Ele tá grávido. Gente, só deixando bem claro pra vocês que eu tô entrando agora na festa. Mostrando um pouquinho. Ai, é fogo de verdade! Ai, que legal. Olha só. O pessoal bem fantasiado. Olha Jesus comandando o som. Jesus vem pessoalmente. Mentira! Jesus vem comandando. Jesus é DJ. Abençoa o Jesus! Gente, a saudade é só maravilhosa! Você é o quê? A vida ganhou! Top! Ai, mas lá, você já devia ter coisado, gente! Pessoal, não é pra pegar nada na mesa agora, não, tá? É pra esperar o desfile. Jesus não autorizou. Gente, deixa eu mostrar um pouquinho a fantasia pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar a fantasia aqui pra vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é quem, gente? Maria! Sai aqui, Faraó. Faraó estranha, gente. Jesus já nasceu, Jesus! Jesus já nasceu! Eu vi que tava ali, ainda tá com a coroa de espi. Jesus tá aqui, mas tá lá, Faraó rio, viu, gente? Jesus ainda tá com a coroa de espi. Você ouviu a coisa errada. Jesus não! Vai, Maria! 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 Hotel, você se responsabiliza por isso, Teu? Você se responsabiliza se acontecesse qualquer coisa? Paga aí já. O Teu tá de polo. É mesmo. É uma boa, né, velho? Olha, já deu uma ideia de negócio. Pode ir lá. Você não vai continuar, né? Não vai adiantar, não. Aí os vídeos já fazem. Gravei isso. Vai pro canal. Gente, vai começar o desfile agora, com as fantasias. Os jurados estão por aí. Não sou eu, eu sei mesmo. Mas é que liberou alguém, alguém da do povo, é que não pode fantasias, passa pra lá, ó. Só deixa os ministros aqui, que eles vão passar por aí. Não sou eu, jurada, gente. Mas a gente tá... Eu sei quem é. O Diego e o André. Pode falar não, gente, Deus. Você para de falar, gente, da escola, né? Pode da escola, né? Não, eu vou chamar pela ordem que tá aqui, viu, gente? Tá falando muito sobre a escola, gente. Mas vai acontecer aqui, se eu conseguir... Fiquem atentas, se vocês estiverem espalhados. Maria! Maria! E aí, para frente mesmo. Ai, meu Deus! Que barulho! É pra ficar parada, eu vou tirar foto, mulher! E a fechadeira, eu vou tirar foto, mulher! E a fechadeira de uma serva! O que é isso? Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Eu tô boa demais. Jesus me pegou agora na parte da manhã. Ontem eu não gravei muita coisa da festa porque teve o desfile, teve a premiação, comi e fui dormir. É sobre, faz parte da vida. O que mais? Aí nós acordamos. Tá aqui minha baby. Nós acordamos, fomos pra um café com o vovô que foi maravilhoso, extraordinário. Trabalho incrível. Tomamos café e agora nós vamos ir para o salão que terá culto agora de manhã. Hoje é o último dia! Gente, três dias de conteúdo pra vocês. Senhor amado, vocês têm que me amar demais, gente. Porque é muito conteúdo. Eu não consegui gravar muita coisa porque esse telefone abençoado aqui tá com armazenamento cheio. Tudo bom? Pra você também. Esse telefone aqui tá com armazenamento cheio. E o telefone que eu tô gravando também estava com armazenamento cheio. Então eu não estava conseguindo gravar com uma qualidade legal pra vocês. Então agora eu estou conseguindo gravar porque o armazenamento não está tão cheio assim. Então tá dando pra me gravar alguma coisa. Mas ontem eu não consegui gravar na festa porque realmente todo mundo estava cansado. Passou o dia na piscina. Eu não passei o dia na piscina, mas realmente estava cansado. É cansativo, querendo ou não, no congresso. Você dorme tarde, acorda cedo e é sobre isso. Depois que volta aí você consegue regular seu sono. Mas agora a gente vai pro culto na parte da manhã. Se tiver alguns registros aí, eu vou tentar gravar e deixo aí rolando pra vocês. Se não, na hora do almoço eu volto mostrando tudo, que vai ter o horário do lazer. E após o horário do lazer, a gente vai para nossas igrejas. Já ia falar pra casa, mas não é pra casa não. É pras nossas igrejas porque terá culto à noite que nós somos crentes. Então manda um beijinho. Beijinho, meu povo. Seu povo não, meu povo. O da Marinha. Mas é isso, galera. Estamos indo para o culto. Nós é crente. Essa aqui é a blusa do congresso. Deixa eu mostrar atrás. Mostra atrás. Aqui nós é inconformado com o mundo, tá? Só isso que eu digo pra vocês. Um beijo e abraço. Música E aí, quando a gente vai pro contexto bíblico, né? Você vai ver que Jesus vai... Amores da minha vida. Acabou o almoço. O horário do lazer está acontecendo agora. Hoje é o último dia. Então, estamos... O pessoal está curtindo na piscina. Acabei de jogar Uno. Vou deixar as imagens aí pra vocês. O que você precisar que tem. Aqui é fornecedor. Só não tem uma carta de pressa, né? Só não tem uma carta de pressa. E aí, o que você vai fazer? E aí, ele sai. Ó. Deslimei metade do baralho. Copinha bem de Buenas. O tempo está fechando. Não sei se vai dar pra ver, mas acho que não vai dar pra ver, não. O tempo está fechando, mas o tempo ainda está bom. Dá. Gosto que agora dá pra ver um pouco. Cinco horas o ônibus vai sair daqui. Então, eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque hoje é o último dia. Então, atualizando vocês. A gente almoçou. Subimos, arrumamos. E está todo mundo na piscina. Agora eu vou mostrar pra vocês. Mas, eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses três dias. Claro que quando estiver próximo, eu vou estar gravando pra vocês. Vou tentar ser mais ativo aqui no canal. Porque eu sei que são vídeos bem bacanas. E eu sei que tem eventos aí ao longo desse ano. Que eu quero muito apresentar pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você já gostou, já clica no gostei. Deixa seu comentário aí. Compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. E ativar o sininho de notificações. Pra quando eu postar um vídeo, você não perder nenhum vídeo que o YouTube vai te avisar. E é isso. Vamos encerrando com as brincadeiras da piscina. Tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Vamos encerrar em alto estilo. E é isso. Beijo. E é isso. E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui vai tudo para o meu canal, tá? Eu já finalizei! Vai, todo mundo junto, olha que legal! Tchau!